E aí você, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí ao meu canal. Esse vídeo que você vai assistir agora é um corte de live que acontece aqui todas as quintas-feiras, às 21 horas. E se você gosta aí desse conteúdo sobre mecânica de motocicleta, eu te convido a vir fazer parte dessa turma se inscrevendo aí no canal se você ainda não é inscrito. Pois aqui, todas as quintas-feiras nas lives, tem muito conteúdo massa. E eu acredito, se você chegou até aqui, com certeza esse conteúdo vai fazer a diferença aí na sua vida. Então, fica aí com mais um corte que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Bora pro vídeo? O André Braga, outro dia estava lavando minha moto e dei um jato por fora no carburador. e a moto ficou ruim, gasgando. Tem como prejudicar o carburador molhando? Ô André, não, tá? O que que acontece? Aqui, ó, no carburador da motoca, tá? O que que pode ter acontecido aí no seu carburador? Ou o seu carburador tá sem essa mangueirinha aqui, ó. Tem uma mangueirinha que vai aqui, ó. Ela fica dependurada aqui no carburador, tá? O que que é essa mangueirinha? Essa aqui é tipo um suspiro, né? Pra não criar vácuo aqui dentro da cuba, tá? Então, esse tubinho aqui, ele tá ligado diretamente aqui dentro da cuba do carburador. Se você bater água diretamente aqui, ó, ele vai entrar água e vai misturar água aqui no combustível da motoca. Aí, as motocicletas vão ficar ruim, tá? Até essa água ir toda embora, a motocicleta vai ficar ruim de funcionar, tá? Às vezes, ela vai funcionar só assim, quer ver, ó? Você liga, a motocicleta fica funcionando normal, né? Você vai acelerar a moto, ela morre. Isso acontece muito quando mistura água no combustível, quando chove, né? Aí, você pega muita motoca assim, aí é só abrir, fazer uma limpeza, tirar, né? Secar direitinho, fechar, pôr gasolina nova e a moto funciona perfeitamente, né? Agora, no seu caso aí, pode ter entrado, né? Água por aqui, a mangueira, se tiver com a mangueira, observa se não tem nenhuma rachadurazinha na mangueira que reteve água aqui, essa água passou e foi pra dentro do carburador, e você teve essa pequena dor de cabeça aí, tá? Dá uma olhada nisso aí, e que eu acredito que você resolva o problema. Tá bom? Um salve! Tchau! Tchau!